E hoje, meus amores, eu testei, gente, um produto novo e vou falar aqui pra vocês, já usei esse produto hoje mesmo e eu vou contar pra vocês todos os detalhes, tá, desse tratamento capilar. Antes de mais nada, já arrasta a tela aqui, se você não é inscrito no canal, aperta o sininho de notificações para o YouTube sempre te avisar quando eu subir os meus vídeos aqui. Pra você ficar sabendo de tudo com antecedência, me segue lá no Instagram, que lá no Instagram eu sempre estou contando diversas novidades e tem diversos tutoriais de maquiagem no IGTV. Então, meus amores, eu testei mais um produto. Vocês sabem que eu venho falado de cosmético pra cabelo aqui no meu canal e eu sempre testo antes pra ver se vale a pena fazer um vídeo falando desse produto aqui pra vocês. E, gente, eu fiquei completamente apaixonada pelo cheiro desse cosmético. É um cosmético novo, eu nunca tinha usado, tá, esse tratamento capilar. E pra quem me acompanha sabe que eu sempre uso diversos cosméticos no cabelo e eu sempre vario as marcas. Por quê? Porque o meu cabelo, gente, ele acostuma com produto. Se eu uso um produto só, aí o cabelo começa a ficar ressecado, ele meio que começa a rejeitar o produto. Então, eu uso diversos produtos durante a semana. Eu gosto de variar de 3 a 4 marcas durante a semana que eu for lavando meu cabelo. Eu sempre lavo meu cabelo um dia sim, um dia não. E esse é um produto pra você usar no seu dia a dia mesmo. É um produto, tipo, muito top. Eu já venho falado de diversas fragrâncias dessa marca da Enzo Salvatore. Vou colocar o site aqui pra vocês conhecerem, gente. E hoje eu usei um kit de tratamento capilar e eu fiquei apaixonada, tá? Pra vocês terem ideia, eu tô sem chapinha no cabelo. O negócio deixa meu cabelo, tipo, sensacional. Eu usei, eu lavei meu cabelo agora à noite. E olha só, gente, eu tô sem chapinha. Vocês têm noção? Meu cabelo não é liso assim, tá? Meu cabelo, ele faz umas ondinhas. Ele conseguiu deixar meu cabelo definido. Só secando, tipo, eu só sequei o cabelo e meu cabelo ficou muito soltinho. Olha só, gente. Olha como que deixou o fiozinho soltinho, tá vendo? Como ficou bem soltinho. Eu fiquei passada com a qualidade e, tipo, é uma marca nacional com qualidade de produtos importados, tá? Deu o mesmo efeito quando eu uso L'Oreal. Eu uso, às vezes, L'Oreal, é San Ciense que fala, né? Olha só, gente, como ficou meu cabelo. Vou mostrar pra vocês agora o que que eu usei, tá? E como eu usei. Eu sempre lavo meu cabelo duas vezes pra tirar bem a oleosidade da raiz. Ó, esse tratamento, ele tem figo e leite de arroz. Ele fortalece os fios para o uso diário. Eu precisava muito de fortalecimento porque eu ainda tô com tinta nas pontas e as pontas tá meio quebradiço. Então, quem está com o cabelo quebradiço e frágil, tipo, está caindo muito o cabelo, com certeza vai amar, gente, esse tratamento. Eu fiquei passada pela qualidade e por ser um produto nacional. Olha só, eu usei essa linha aqui, ó. Vou dar um zoom pra vocês verem qual que é. Esse aqui é o shampoo. Gente, e o cheiro disso aqui? O cheiro é muito top. Eu ganhei uma fragrância do meu marido de figo dessa marca. É de ambiente, mas eu borrifei em mim. Eu fiz um vídeo falando, né, da Inzo Salvatore esses dias aqui no meu canal. Gente, o negócio é muito aconchegante. Gente, e o mesmo cheiro do figo, da fragrância, tem no shampoo e é exatamente igual. O cabelo fica com um cheiro muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. E eu super indico vocês conhecerem, viu? Porque eu fiquei passada mesmo com a qualidade. Ó, esse aqui é o shampoo. Esse aqui é o condicionador também de figo e leite de arroz. Tá vendo? Ele é branquinho, ó. E eu usei também o Living, que é esse aqui, ó. Ele chama Passione. O Living, gente, o Living. Tem um cheiro de alecrim. Muito, mas muito top. Quem gosta de deixar o cabelo cheiroso, nem precisa passar. Porque às vezes a gente compra até aqueles perfumes pra cabelo. Nem precisa passar, viu? Se você adquirir isso aqui, ó. É um Living pra proteger o seu cabelo, tirar o frizz do cabelo. Eu amei porque, assim, esse daqui, ele sela o fio, tirando o frizz, aquele efeito de estático, sabe? Quando, tipo, aqui fica mega armado. Ó, pra vocês verem aí no vídeo, gente, cadê o meu frizz? Sério, eu só sequei o cabelo. Eu tô sem frizz nenhum. Olha isso, gente. Tipo, ficou muito escorrido o meu cabelo. Isso que o meu cabelo tem muita química aqui embaixo, viu? Tanto que teve uma época que caiu. Ó, pra vocês verem na luz, tá vendo como que ele ainda tem as luzes? E, tipo, assim, essas luzes aqui, gente, é, tipo, misturado. Luzes misturado com progressiva, misturado com diversas químicas que você pode imaginar. E, tipo, eu tava mesmo precisando de algo que deixasse meu cabelo macio, assim, no dia. E algo que facilitasse a minha vida, né? Pra mim não viver passando chapinha. E, tipo, meu, eu só sequei o cabelo. O cabelo ficou extremamente lisérrimo. Então, quem tem um cabelo indefinido, igual o meu, gente, usa esse tratamento capilar. Porque eu sofro muito com ondas, né? Então, eu tenho tanto aqui embaixo... Meu, nem aqui embaixo ficou as ondas do meu cabelo. Olha só isso. Nem aqui embaixo ficou. O negócio selou meu cabelo todinho. E deixou meu cabelo lisinho. Só secando. Passada com a qualidade. E eu super indico vocês conhecerem. Vou deixar o site da Inzo Salvatore aqui embaixo. E tem diversos perfumes que eu sou completamente apaixonada. Tipo assim, pra usar no dia a dia, se você quer alguma coisa pra nutrir e hidratar ao mesmo tempo, isso que nem é máscara, hein, gente? Eu usei condicionador. Eu não usei nem máscara. Normalmente, pra dar um efeito, assim, bem top das galáxias, a gente precisa passar uma máscara e ainda deixar 10 minutos. Isso aqui não é máscara, tá? É condicionador. Olha só. Tá escrito aqui, ó. Condicionador. Tá vendo? Passada, gente. Sério. Passadaça. Com a qualidade. A gente sempre fica meio assim, né? De passar alguma coisa no cabelo da gente. Eu sempre fico meio assim, com o pé atrás. Ainda mais quando, tipo, eu não conheço o tratamento. A Enzo Salvatore, eu conheci os perfumes, sabia que os perfumes eram bons. Agora, o tratamento capilar dá muito medo, né? Tipo, do produto acabar danificando o cabelo da gente. Mas esse produto aqui, eu fiquei passada. Eu gosto de usar diversos produtos diferentes, tanto no cabelo, quanto na pele, até maquiagem mais em conta. Eu gosto de testar tudo pra falar pra vocês aqui no meu canal do YouTube. E se você não me segue ainda, não é inscrito no canal, já se inscreve, porque assim você não compra produtos errados, né? Quantas vezes eu já gastei dinheiro com shampoos caríssimos e que, tipo, não deu resultado nenhum. E um shampoo, tipo, nacional dá um resultado, às vezes, muito melhor do que um importado. Vou contar pra vocês uma história. Antes do meu casamento, eu usei aquele shampoo e máscara da Sanciência, aquele roxo. Eu tava loira na época, bem loira, tipo, loira branca. E eu casei loira. E, tipo, assim, pra vocês terem ideia, ficou bom o meu cabelo. Mas tão bom quanto esse shampoo e esse condicionador aqui não ficou. Não deixou meu cabelo macio desse jeito, aquele negócio caríssimo que eu gastei 500 reais, tá, gente? Então fica a dica, tá, pra vocês. Às vezes a gente não conhece uma marca. E eu sempre estou falando de diversas marcas, de marcas novas aqui no meu canal. Pra vocês conhecerem produtos de qualidade. Então, se você gosta de conhecer mesmo, de estar mais a fundo nesse universo feminino, eu sempre vou estar passando novidades desse universo aí de skincare, de maquiagem e de perfumes importados nacionais também. Eu vivo falando a qualidade de diversas marcas aqui no meu canal. Então, por favor, gente, já dê um like nesse vídeo pra você me motivar a sempre estar fazendo vídeos aqui, pra ajudar vocês a comprarem os produtos certos. Muito obrigada, meus amores, por terem ficado até o final do vídeo. Lá no meu Instagram, a galera já estava sabendo que chegou esse produto aqui pra mim, tá? Eu mostrei a caixa, fiz um story de recebidos lá no meu Instagram. Então a galera do Instagram sempre está sabendo de tudo com antecedência. Por isso que eu falo pra vocês me seguirem lá. A galera já viu eu abrindo a caixinha quando chegou os produtos aqui. Aí logo que eu abri a caixa, eu já tinha que tomar banho mesmo. Daí eu acabei testando e sequei e falei assim, quer saber? Vou fazer um vídeo pra galerinha lá do YouTube pra falar da qualidade, gente, ó. Só mais uma vez pra vocês terem ideia. Olha isso! Meu cabelo não é assim não, tá? Olha isso, ó como tá balançando. Eu gosto de tratamento capilar que deixa o cabelo com movimento. E esse aqui, ó, superam minhas expectativas. Olha só isso. Passada, gente, passada mesmo. E muito obrigada, gente. Um beijo, meus amores. E até a próxima. E aqui no final do vídeo, eu vou colocar pra vocês... Vou pegar lá no site a fotinho direitinho, tá? Do produto, o valor do produto. E vou colocar também o nome pra vocês não comprarem errado. Mas esse aqui é o de figo e leite de arroz, tá bom? Muito obrigada, gente, ó. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.